Fala pessoal, tudo certo? Tudo bom? Que é o André Fogaça de todos os sites e a gente está com mais um review Hoje é do Sony Xperia Z1, esse aparelho que está aqui na caixa Ele vem nessa caixa bastante tipo padrão da Sony Com fotos de outros modelos aqui, na parte traseira Algumas informações do aparelho e na parte de cima apenas a foto A gente encontra aqui dentro o celular, carregador de tomada com porta USB Cabo de dados micro USB E vem com fone de ouvido, que no nosso caso a Sony não nos mandou com fone de ouvido E também manuais de instrução Esse aqui é o aparelho, ele tem uma cara bastante semelhante ao Xperia Z Ultra Você pode tocar aqui para ver o review do Xperia Z Ultra nesse pequeno vídeo aqui Toca aí se quiser ver, enfim Ele lembra bastante o Z Ultra, só que uma tela bastante menor Aqui na frente a gente encontra um corpo de 144mm de altura Por 174mm de largura e 8,5mm de espessura Ele é bastante fino, bastante leve, só que ainda tem um corpo de um phablet Com aproveitamento de tela não muito bacana A Sony deixa um espaço bastante grande aqui nas laterais E isso faz com que o aparelho fique um pouco grande, um pouco maior do que deveria nas mãos Tudo isso com 170g Não é um aparelho mais leve, só que também esse peso extra se dá Por conta que aqui você encontra vidro, aqui na parte traseira também E alumínio nas laterais Então ele tem material bastante pesado, mais pesado do que plástico de outros aparelhos E infelizmente, como você pode ver, esse vidro é extremamente amigável de marcas de dedos Você pode ver que tem marca de dedo para todo lado Pode ficar tranquilo que o seu aparelho vai ficar marcado por todo o tempo mesmo Depois que você limpar Aqui na frente a gente encontra uma tela TFT de 5 polegadas Com resolução de 1920x1080 pixels E a Sony ainda utiliza telas TFT e não tela IPS Ou uma tecnologia melhor Para melhorar um pouco esse grande problema do aparelho A Sony colocou um display com triluminos Que melhora um pouquinho o contraste E a Engine X-Reality que está nas telas da linha Bravia Aqui na frente a gente encontra uma câmera de 2 megapixels Que filma em Full HD Com 30 quadros por segundo e sensores aqui do lado Aqui no meio você encontra um LED de notificações e o alto-falante Aqui na lateral a gente encontra uma pequena porta Protegendo a entrada do micro SIM Do chip da operadora Esse aparelho é à prova d'água Então todas as portas estão protegidas com uma pequena tampa E essa pequena tampa em todas as portas Conta com uma borrachinha Você pode ver aqui Que ela tampa a entrada Vem com botão de liga-desliga Botões de volume E botão específico para a câmera Que é uma falha que existia no Z Ultra Que você não conseguia tirar fotos depois que mergulhar na água Agora com o botão físico você consegue sair tirando foto E começar a pausar um vídeo Por fim ele conta com esse pequeno apoio aqui Que é para você pendurar algumas coisas no seu celular Se você quiser utilizar esses penduricários que ficam no aparelho Você pode utilizar esse pequeno furo que tem aqui E vai até o lado de cá Embaixo a gente encontra um alto-falante Bastante grande Só que o volume não é tão alto assim E do lado de cá a gente encontra um pequeno dock Um conector para dock da própria Sony E mais duas portas que escondem a conexão micro USB E a entrada para cartão micro SD De até 64 GB Em cima a gente encontra uma entrada para fone de ouvido E essa entrada é a única que não está protegida com alguma porta A Sony garante que a proteção, a vedação da porta Está dentro do conector e não fora Aqui na parte traseira a gente encontra o mesmo vidro que está na parte da frente Ambos sem Gorilla Glass, mas a Sony garante que há uma proteção Contra riscos e arranhões Como vidro temperado Aqui na parte do topo você encontra um sensor de imagem de 20.7 megapixels E lente G da própria Sony Além de um flash LED que fica na parte de baixo da lente As imagens são bacanas Mas poderiam ser bem melhores Com essa quantidade enorme de megapixels A lente também e o sensor também captura vídeos em até Full HD A Sony coloca a mesma alteração de Android que há em outros aparelhos top de linha Como você pode ver tem esse pequeno efeito aqui de apertar uma persiana Então você sobe e desce ou desce e ele libera a tela Aqui você encontra 5 telas iniciais de fábrica Você pode adicionar uma tela extra ou tirar uma tela já existente Só tocar aqui por mais de 2 segundos e tocar no mais E aqui você controla todas as telas iniciais Além das 5 telas iniciais que você tem por aqui Você pode adicionar mais 2 e rechar com widgets que você quiser Aqui na parte de baixo você encontra a lista de widgets A lista de aplicativos, papéis de parede e temas Assim como alguns aparelhos da Huawei e da LG por exemplo Você encontra temas que podem alterar totalmente a cara do dispositivo Então se eu tocar no vintage ele muda o fundo de tela e algumas letras ficam brancas Claro que já era branco, mas se mudar para por exemplo um roxo As letras vão ficar na cor roxa Aqui dentro a Sony colocou um processador quad-core Snapdragon 800 rodando a 2.2 GHz Com 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna Tá claro que dá para crescer com mais 64 GB de um cartão microSD na entrada que a gente mostrou ali embaixo Algumas alterações que a Sony faz no próprio Android incluem um novo player de música Uma nova galeria de imagens Você encontra aqui galeria separada por datas Então fevereiro, abril, até aqui dezembro Um player de vídeo modificado e uma seleção de aplicativos que a própria Sony oferece para o usuário De fábrica já traz o navegador Chrome como é padrão do Android E aqui você consegue alterar a ordem dos ícones Então eu consigo por exemplo puxar o ícone aqui para baixo Ou criar uma pasta Essa pasta aqui ela pode separar alguns ícones Alguns aplicativos e trocar o nome dela para telefone por exemplo Para telefonia E aí eu consigo ter pastas dentro aqui da própria tela de menu Só para jogar na tela inicial é só jogar para cima E aí você coloca o ícone onde quiser Para deletar, joga aqui embaixo Se você quiser organizar de uma forma um pouco diferente É só puxar para o lado que não há aplicativo E aí você que tem uma busca total de aplicativos instalados Selecionar algum aplicativo para ser desinstalado Ou colocar uma classificação alfabética de mais utilizado E os aplicativos que você instalou em ordem de instalado recentemente Também há um link que joga para dentro do Google Play Na tela de multitask Você encontra não só os aplicativos abertos recentemente Mas como por exemplo Telas que podem aparecer Fica aqui Telas flutuantes Então eu tenho por exemplo aqui O bloco de notas e a calculadora Eu posso colocar também Um gravador de voz Fica aqui o gravador de voz A calculadora já está Eu posso colocar aqui mais Ferramenta de captura de tela E fica tudo funcionando Tudo perfeitamente É só para mover É só tocar nas setas Aqui no canto Para abrir o aplicativo em tela cheia É só tocar naquele maisinho E para fechar é só tocar no X Você vai jogando e fechando tudo De fábrica a Sony já traz como o Chrome Um utilitário para backup Gerenciador de downloads Calculadora própria Alarme próprio O Track ID Que funciona mais ou menos como Um Sound Round Ou um Shazam Já vem com o WhatsApp instalado Um pequeno editor de imagens Um Paint da vida Gerenciador de arquivos E TV digital O Z1 no mundo não tem TV digital Mas no Brasil A gente recebeu esse recurso Que permite com que você grave O que está passando Ou troca de canal Para assistir outra emissora É possível gravar a programação Ou tirar uma screenshot Além disso ele vem com o Office Suite Já completo Então você tem aqui Você pode abrir Editar e criar Arquivos do PowerPoint Planilhas do Excel E documentos do Word Para criar É só tocar no mais aqui A parte da câmera Vem com alguns recursos extras Que são recursos de realidade aumentada Então por exemplo Tenho como adicionar um dinossauro Um oceano Ou então adicionar Um efeito de contos de fada Então ele altera Cor e enfim Outros recursos A sequência do Time Sheet Que ele faz com que a câmera Tire 30 imagens antes E 30 imagens depois Inserir máscaras nas pessoas Algumas caretas no rosto No rosto das pessoas Ou tirar fotos E jogar dentro do próprio Evernote O player de música É o player Walkman Ele traz uma interface Que entra no Music Limited Então se você assinar o serviço Você pode acessar A sua conta de músicas por aqui Ou tocar em artistas E escolher o artista Que você quer ouvir A interface do player de música Lembra bastante Em dois fones É um player bastante simples Que reproduz as músicas Sem nenhum problema Além do mais Diferente a alguns Outros sonhos E a outros correntes Ele mostra a arte do álbum Ainda tem esse efeito bacana Aqui no Play Você toca o Play Ele vira em 3D E joga E dá um efeito legal O player de vídeo É capaz de Ele dá uma prévia Do último vídeo Que você assistiu Aqui nessa tela Sem som Pra que você veja Qual foi o último vídeo Que você viu Ele reproduz vídeos Em M8 da P Sem nenhum problema O que é É O que é O que é O que é É O que é É A GPU Madrano 330 é a melhor GPU que você pode encontrar no mercado em Android E isso faz com que ele rode games pesadíssimos, como é o caso de Asphalt 8, sem problemas, sem lags e sem travamentos durante o jogo Todas as partículas do jogo são reproduzidas sem problema E o GPU roda sem nenhuma queda de frames Sem nenhuma queda visual de gráficos ou de... Com todos os efeitos possíveis E blá blá blá, sou um péssimo motor jogador Viu? Na parte da câmera você encontra uma câmera de, como eu já falei, de 20 megapixels Que infelizmente não funciona tão bem quanto eu esperava É bem abaixo dos 41 megapixels da Nokia com PureView Também quantidade de pixels, mas mais em qualidade Como você pode ver na imagem diurna As cores não ficam tão bem representadas O verde não é tão bonito quanto é naturalmente E nas fotos noturnas a situação é oposta E você conta com muita qualidade e muito brilho entrando Só que o número de granulado é bastante elevado O navegador é o Chrome e ele renderiza as páginas com bastante rapidez Você pode ver que eu dou o zoom aqui Ele já está renderizado É praticamente em tempo real E a página é carregada 100% Sem mostrar espaços vazios E um dos principais recursos desse smartphone É que ele é um aparelho à prova d'água Então você tem aqui a tela Está aqui aberta E eu tenho aqui água Então se eu jogar aqui dentro Ele fica tocando Porque cada água é interpretada como um toque Na tela Então ele fica tocando Mas se eu sair da água Ele vai parar de tocar Então eu vou mostrar que eu posso filmar Enquanto está debaixo d'água Estou gravando um vídeo Você pode ver aqui do lado Aqui nesse pequeno quadradinho Você tem um vídeo que está sendo gravado agora E aí eu vou mergulhar Aqui minha mão E ele continua gravando Só que a água impede o toque Na tela Então você tem que usar o botão de vídeo Botão de câmera físico Para poder começar ou parar o vídeo Se você clicar aqui nesse pequeno quadrado Você pode ver Uma amostra de vídeo filmado com o Z1 Que a gente filmou um tempinho atrás Bom pessoal Isso aqui foi o review do Xperia Z1 Espero que vocês tenham gostado Clique no joinha se vocês gostaram Clique no joinha também se vocês não gostaram Até o próximo vídeo